E aí pessoal, bem-vindo a mais um Rádio Corre e a Solução Neste. E eu sou o Judensler. E vamos assistir o que hoje? Hoje vamos assistir, você nem sabia que tinha. Fiquei sabendo agora, já faz uns dias que saiu. Minha Fama de Mal. Filme nacional contando a história. Não faz essa cara, Luciano. Filme nacional contando a história da Jovem Guarda, de Erasmo. Parece que é isso, sim. Não assistimos ainda, vamos assistir agora com vocês. E ver se é realmente da Jovem Guarda, se é só de Erasmo, como que é. Porque é Rock'n'Roll Nacional, gente. Jovem Guarda foi o ápice do Rock'n'Roll Nacional. Eu acho você. Acho também. Então peraí, Juliana. Jovem Guarda. O que foi, Luciano? A gente vai fazer aqui que a gente fez uma análise completa do trailer de Spider-Man. Longe de casa. Assista aí, a gente quer saber sua opinião sobre esse trailer aí também. É. Então... Vamos lá. Voltando. Vamos contar aqui. Mete o play. Vamos lá. Vai aparecer o nome de Erasmo. Erasmo vai escrever. É demais, tem que ver. Toda história tem um começo, bicho. E foi aqui que a minha começou. Esse aí sou eu. Na verdade, era um novo eu. Um que eu nunca achei que seria. Vamos montar um conjunto de rock? Eu não tenho tempo pra isso, não. Esse é o Tim Maia. Foi com ele que eu dei os meus primeiros passos. Seu nome é Jesus. E esse é o meu chato, Roberto. Se a gente tentasse escrever umas canções juntos. Pisei no freio obedecendo ao coração. E parei. Eita que... Esse ato que faz o meu melhor tapete. E junto com a ternurinha, o Brasil virou o nosso. Esta é uma prova de fogo. Você vai dizer. Se gosta de... Wanderleia, Charmuth e Boeri, saquei. Quanta ternura, hein? Nas 20 canções... Nossa, é grande imagem. Uma parada de sucessos. Seis são de vocês. Se você quer brincar E acha que com isso estão sofrendo Lárnio, vem pensando que foi molezinha, não. Se enganou meu bem. Acho que está na hora de dar um passo maior. Fazer umas coisas novas. A imprensa classifica Erasmo Carlos Como cabeça da jovem guarda. O que você tem a dizer? Você fofoqueira, hein? Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Ai, que legal. Até arrepiai agora, Luciano. Você é o mais certo das horas incertas. Eu não vou namorar. A verdade é que pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Caramba, é essa, bicho? É um Rolls Royce. Carro da rainha da Inglaterra. Motorista da rainha da Inglaterra também. Ah, não. Esse é o Jairo da Tijuca, minha irmã. Eu queria começar, minha irmã. Começou. Macanagem, velho. Que desembensagem, meu amor. O que é isso, Herágio? Essa é a história de uma amizade que marcou gerações. E de como foi que eu ganhei essa minha fama de mal. Confusão que a gente armou, hein, bicho? Você tem talento pra isso. Eu sou delícia. Confusão que você armou, hein, bicho? Eita, que propaganda. Gente, que arrepiada. Achei legal. É, foi empolgante. As músicas, eu lembro da formatura. Luciano, é porque isso não é da nossa época. Sim, mas escutei isso muito. É massa pra caramba, pô. Até hoje, essas coisas cantam. Porque clássico é assim. Ele é atual, mesmo sendo velho. É isso aí. É um filme aí que dá pra assistir. O Roberto Carlos. O monstro com o pé dele. Eu pensei que ia mostrar que ele tem o pé de madeira. Mas não mostra. Que pé de madeira. Isso aí vai ficar pra um outro vídeo, Luciano? Que eu não sei isso aí, não. Sabe, não? O Roberto Carlos não tem o pé, não. Ele só tem o pé. Sério que isso aí eu não sabia? Só tu não sabia. Ele perdeu no trem, parece. Mentira, Luciano. Eu sou muito tabacuda, gente. Como assim? Você sabia? Me conta aí. Se você sabia, coloca lá. Se você for um peito, você foi o cachorro que comeu. Alguma coisa assim. Se você já sabia, coloca lá. Hashtag eu sabia. E se você não sabia, coloca a hashtag eu não sabia. Então é isso aí, galera. Me ajuda, gente. Eu não quero ser a última a saber. É a corna, né? Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E comentar aqui embaixo. Qual dos dois pés que eu não sei. Se é o esquerdo ou o direito. Que Roberto Carlos perdiu. E se foi um trem ou se foi um cachorro? É. Se foi um gato. Tem essa teoria também. Então é isso aí. É por isso que ele só usa azul. Buguei agora. Tchau. E aí Ah!